Homem morre em canteiro de obra na zona norte de Porto Alegre. Dentistas protestam no centro da capital. E mais. Moradores de São Leopoldo prometem paralisar a BR-116 se o projeto da passarela junto ao viaduto estalhado não for aprovado em 30 dias. Prefeitura de Canoas estuda a construção de aeromóvel no município. Vendas de água mineral disparam em função do sabor e cheiro ruins da água em Porto Alegre. E ainda na previsão do tempo, temporais atingem o estado nesta sexta-feira. Confira agora no Ubra Notícias. Boa noite. A Prefeitura de Canoas quer implantar o aeromóvel no município. Um estudo de viabilidade do projeto foi anunciado nesta quinta-feira e tem o prazo de dois anos para ser concluído. O protocolo de cooperação foi assinado hoje. A viabilidade técnica e econômica vai ser analisada pela Transurbe e pela Prefeitura. É claro que o estudo vai olhar o conjunto, mas nós temos um foco e um olhar especialmente para o Guarjo-Viras e Matias Velho, integrando com a estação, criando, portanto, um transporte que é ambientalmente sustentável. A estimativa é que só nesses dois bairros sejam 55 mil passageiros por dia. A obra pode ser financiada com dinheiro público ou em parceria com empresas privadas. Uma das possibilidades é unir o Guarjo-Viras ao bairro Matias Velho com uma linha transversal. Ela cruzaria a BR-116 e poderia transformar a estação Matias Velho em um centro de integração dos modais. Considerando os custos de implantação e os custos de operação da tecnologia aeromóvel, nós acreditamos que pode se viabilizar economicamente um projeto. Seria operado pela Transur? Poderá ser operado pela Transur, como poderá também ser operado por um outro operador privado, uma vez concedido o serviço. O aeromóvel é uma solução de transporte público barato e com baixo impacto na poluição do meio ambiente. A tecnologia foi criada aqui no Rio Grande do Sul, mas acabou esquecida pelos dirigentes públicos. A linha experimental foi instalada em Porto Alegre em 1983. Na capital, a implantação do veículo nunca foi adiante. Só no ano passado é que a ideia foi aproveitada para ligar a linha da Transur ao aeroporto Salgado Filho. É uma das obras para a Copa do Mundo que está em construção. Você imagina um barco com a vela, em vez de botar a vela em cima e esperar o vento soprar, essa vela está embaixo, o duto é um túnel de vento, vamos dizer assim, e você empurra e puxa o veículo com ar, gerado por ventiladores estacionais. Isso aí dá uma extrema leveza para o veículo, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que é um conceito que não permite, por exemplo, o abalhamento entre veículos. Isso é... a segurança é muito importante. E nós temos um sistema operando na Indonésia há 23 anos. Eu não tenho até... cuidado não falar isso, mas nesses 23 anos não houve um acidente, como esse em Porto Alegre também, nós operamos ele desde 1973, sem problema nenhum. As vendas de água mineral aumentaram 20% em Porto Alegre. Segundo a Associação dos Distribuidores, um dos principais motivos do crescimento do consumo é a presença de sabor e cheiro na água que sai da torneira. Em função da estiagem prolongada, houve proliferação de algas no Guaíba, deixando a água tratada pelo DEMAI com gosto e cheiro ruim. Muitos consumidores passaram a usar água mineral, vendas subiram, atingindo, em média, 150 bombonas por dia em cada estabelecimento. A Associação dos Distribuidores estima que a comercialização do produto cresce 5% a cada semana sem chuva. Além dos clientes habituais, surgiram outros. Muitos restaurantes que vão fazer algum tipo de comida específica também optam, o café, por exemplo, muitas cafeterias optam pela água mineral, porque o café a gente sente bem o paladar quando a água não está com um gosto bom. Teve muitos clientes que não compravam água mineral desde 2006, desde a seca de 2006. E esse ano a gente começou a perceber, pelo controle que existe no sistema de troca de garrafões, que começaram a retornar garrafões de 2006, que desde lá não eram usados. E esse ano começaram a aparecer. Isso significa o quê? Há clientes que só compram água mineral quando há esse problema no Guaíba. Apesar do aumento nas vendas, os distribuidores descartam o risco de desabastecimento de água mineral. Os preços vão de R$ 7 a R$ 10 pela unidade de 20 litros. O Rio Grande do Sul é um celeiro de água mineral. A gente tem uma indústria bem capacitada, a mão de obra nossa no setor de água mineral é uma mão de obra bem capacitada. Não há risco nenhum de desabastecimento. Este restaurante na capital aderiu ao uso da água mineral para o preparo de sucos e café. Se o problema continuar, talvez nós vamos ter que recorrer para fazer certos pratos de comida, porque o gosto se acentuar mais, vamos ter que recorrer porque não tem outra saída senão usar água mineral para fazer esses alimentos. Os próprios clientes do estabelecimento sugeriram o uso da água mineral para preparar as refeições e as bebidas. Uma iniciativa excelente. Inclusive, eu estava guardando o suco justamente para sentir o sabor. E realmente, o sabor está característico de uma água mineral. Não são apenas os fatores climáticos e ambientais que causam diferença na qualidade da água. Especialistas apontam falta de investimento em saneamento nas últimas décadas do Estado, provocando assim o aparecimento do micro-organismo que deu gosto e cheiro à água dos porto-alegrenses. Há necessidade de investimentos no tratamento de esgotos das cidades. Isso seria um princípio para controlar este fenômeno que é ciclo. Usualmente ocorre durante épocas de estiagem e temperaturas mais quentes. Mas ele se deve também justamente à presença de nitrogênio e fósforo nos esgotos sanitários não tratados. Nitrogênio e fósforo são fertilizantes. Da mesma forma que fertilizam uma plantação agrícola, dentro da água eles fertilizam a água. O principal dano que ocorre é o consumidor deixar de confiar na água potável que é distribuída na rede pública. A assessoria de imprensa do DEMAI informou que a direção não gravaria a entrevista. Em nota, afirma que a água em Porto Alegre pode ser consumida normalmente. A potabilidade está garantida pelas análises feitas pelo DEMAI e os resultados são enviados aos órgãos de vigilância competentes. Dentistas protestaram hoje no centro de Porto Alegre. O sindicato dos odontologistas do Rio Grande do Sul decidiu orientar os profissionais para suspender o atendimento aos planos de saúde da Rede UNA. Ela é o resultado da fusão de pelo menos nove planos sob uma mesma administração. Com isso, o valor de uma consulta pago aos dentistas é de R$ 7,00. Para atender o odonto prévio mais os outros planos, você tem que entrar para a Rede UNA. Aí você entra para a Rede UNA e eles mostram como se fosse uma vantagem. Mas, na realidade, a tabela diminuiu até 65%. Não cobre nem custo. Como é que o dentista vai atender por esse valor? Se tem dentista atendendo a Rede UNA, é porque eles negociaram um valor um pouquinho diferenciado a maior. Porque a maioria dos dentistas estão parados. De acordo com o Conselho Regional de Odontologia do Estado, a Rede UNA reduziu em 65,5% o repasse de verbas pelos serviços dos cirurgiões dentistas. E por este motivo, a categoria estaria em paralisação nacional. A Odontopreve, que administra a Rede UNA, informou que a adesão da categoria é voluntária. A nova proposta eleva em até 50% a remuneração por alguns procedimentos. Ainda segundo a Odontopreve, não há registro de paralisação aqui no Estado. A Polícia Civil Gaúcha prendeu quatro pessoas suspeitas de participar de homicídios ocorridos no começo do ano. Um deles seria responsável por matar um vigilante com sete tiros no Morro da Embratel no mês passado. 50 policiais da Delegacia de Homicídios participaram da ação que aconteceu nesta manhã na Vila São José, em Porto Alegre. Uma balança de precisão foi apreendida. Outros dois criminosos ainda estão sendo procurados. Um operário morreu nesta tarde após um desabamento em uma obra na rua Anitta Garibaldi, esquina com a Avenida Carlos Gomes, na zona norte de Porto Alegre. A vítima trabalhava no canteiro de obras e teria sido atingida por uma laje. Diversos blocos de concreto e entulhos ficaram espalhados no local que está interditado. A seguir, moradores de São Leopoldo prometem parar a BR-116, solicitação para a passarela não sair em 30 dias. E ainda, temporais atingem o Estado nesta sexta-feira. A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, recebe até o dia 30 de abril, inscrições para bolsas de estudo para graduação fora do país. Alunos da UBRA devem preencher o formulário e enviar um e-mail, juntamente com o histórico escolar da graduação, para a diretoria de pesquisa. A Connect RH, consultoria e assessoria organizacional, recebe currículo para emprego em Porto Alegre, região metropolitana. As vagas são para as áreas da construção civil e metalurgia.